O amor se declara guerra, o diabo alarga o invejo Não agradece o buraco, o destreco de guerra E solto o buraco é crecheira Didier é do boxe, mano do mamo Che vai maiar, você vai maiar, Du Moreno Che vai maiar, Kiko Fox, você vai maiar, Convaldo Moreno Che vai maiar, Josi Bos, você vai maiar, Dr. Lowe Che, 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 che Nunca mais eu nas minhas missões, eu só fazer uma condenada Cumpre sempre com as indicações Quando o mojo quer bater em babula É só dar dica, eu dou lá um pulo Vinte e quatro sobre vinte e quatro O meu mojo tá sempre no vibado Com a cabicula, é só mandar nos quadros Como é boi gato nessa bandula, babula Depois de duas horas que tá chegando Moro, moro, é a excusa do maiar Hoje sou o amanhã, você, portanto não te armo, se é boi, me sei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou dar um conselho pra vocês Tiraste ferro, é pra dar Não tira as botas, faz-te explicar Aí a pipoca vai acabar Qualquer babula eu não vou maiar Se for pra matar, eu vou matar Se for pra destruição, vou destruçar Como esse amigo, eu vou aguentar Com ele, eu vou desmontar Coitado, tudo, tudo, lhe fatigaram Confusão grande, nunca acabaram Tropa assiante, nunca desmarcaram Lículo que sai morte, nunca vingaram Muitos no terreno, abalaram Brinco no rosto, chama atenção Essas tropas são próprio cagão Tenho moral, a bala do irmão Onde tem, dá uma banha ilusão Cuidado que isso não é inspiração Guia seguinte, de pedra em perdão Essas são troca de algodão Quem causou a cena, tá dormindo Ficam vocês, essa sumir Sangue, mãe, sangue Quem tá a dar é o teu amigo Depois tu é quem fica lembido Ele já saiu bem batido Quando chegou, tá bem detido Chegas em casa, tô do partido Chefe vai maiar Tô piadinho Você foi maiar Gerson quis Chefe vai maiar Bebê povo Você foi maiar Isso é maneira Chefe vai maiar Reste web Você foi maiar Os mil mamas Sou tipo diabo, comando a terra Em termos de guerra Niki chegou, juventude e berra Manipula, cheio no encravo Entro no esquema Fazer tiro é o meu lema É briga por cima de briga É luta por cima de luta Isto é futuro, não casucuta Chefe, tropa, não vale a pena Não vale a pena Se engravidou, vou ter que nascer Se tirou a arma, tem que fazer A Bíblia diz que nem um homem forte Livra-se da morte Portanto, não brinque com a sorte Podes acabar por perder É o ê Isto vai acer Conduro é fonte de inspiração Vou mexer com a população Do algueirão até montabrão Tô muito falado por muita gente Fizemos conduro poitiente De detetive votos Dá mais gás O povo pede mais Os teus prumentais são tribais Sonic e Rodas Falei mais Este miúdo é demais Chefe vai maiar Uifão Você vai maiar Peter Paz Chefe vai maiar Propio GG Chefe vai maiar Santo Mar Chefe vai maiar Humor é Você vai maiar Se metam a pau Vou vos picar tipo pica-pau Confusão até confusão Muita manipula na ilusão Comigo não é ser demonstração Eu se tirei pra fazer Corremos o dom Não aturo e lios inicia Se aguenta então Entra na pista Pra ver quem é quem Seu grupo é que criamos é alguém Se meter comigo é um azar Nunca façam a minha sentença Eu sou posteado de na essência Sabes quem sou? Sou aquele gás que nunca maiou Do moreno que vai dar o show Riscos e riscos Eu passei com os teus pais Nunca malhei Moto Jojo nunca me maiou Agora quem ta nessa situação Vai ver quem são Voltens por os irmãos Mesmo que venham Sempre eu grupo não vou maiar Vou lutar mesmo até me cansar Quem fatiga é fatigado Vou escutar sem deixar a pista Vão pensar até que sou terrorista O diabo falou conosco e disse Que tava precisado de operar no inferno Maias por ilusão Já sabe Chega de manhã Acha que sim Acha que sim Ela tem que sentir Lutas Acha que sim E aí Acha que sim